E agora, pessoal, a gente vai passar pro estudo do crescimento intrauterino restrito, ou seja, do sofrimento fetal crônico, ok? Pessoal, antes da gente começar, eu preciso explicar pra vocês um conceito muito importante. Então, assim, ó, pessoal, na vida intrauterina, a gente divide os fetos nos fetos adequados pra idade gestacional, que são aqueles que estão entre o percentil 10 e o percentil 90 de peso pra aquela idade gestacional, e os fetos pequenos pra idade gestacional, os que estão abaixo do percentil 10, beleza? Entre os fetos pequenos pra idade gestacional, a gente tem aqueles que são pequenos, porque geneticamente eles são pequenos, tá? Constitucionalmente eles são pequenos e, portanto, eles são normais. E a gente tem os fetos restritos, onde houve uma patologia que impediu esse feto de atingir todo o seu potencial genético, ok? Entre os adequados, eu também tenho alguns fetos restritos. Como assim, professor? Imagina que geneticamente aquele feto, ele estava programado pra crescer no percentil 80 e ele cresceu no percentil 40. Tá normal? Do ponto de vista de medida, sim, mas houve uma redução patológica desse crescimento, então ele é um restrito. É extremamente difícil de fazer esse diagnóstico na prática clínica, tá? Mas, neste grupo daqui, a gente precisava de uma forma de diferenciar o feto pequeno normal do pequeno patológico, ok? E como é que a gente faz isso hoje em dia? Então, vamos entender, pessoal. Classicamente, a definição de restrição de crescimento era aquela que eu falei pra vocês. A gente classificava como restrito o feto que estava abaixo do percentil 10 de peso fetal estimado ou de circunferência abdominal. Alguns autores diziam que se fosse abaixo do percentil 13 era um CIR grave, tá? Só que percebam que nesse meio aqui a gente tem os fetos pequenos e a gente tem os fetos restritos. A gente precisava de alguma coisa que desse uma visão mais fisiopatológica a essa classificação que era meramente antropométrica, tá? E isso foi feito quando o dopleiro obstétrico passou a ser utilizado, tá? Então, pessoal, hoje em dia a gente chama de feto pequeno pra idade gestacional, aquele feto cujo peso está entre o percentil 13 e o percentil 10, mas o dople é normal, tá? Ou a gente chama de restrito o feto que está abaixo do percentil 3 de peso, ou se ele estiver entre o percentil 13 e o percentil 10 com alteração dos dopleis, tá? Pessoal, dople é de quem? Dopple é da artéria umbilical, ou dople é da cerebral média, ou dople é do ducto venoso, ou dople é da artéria uterina, ok? A gente já vai entender como funcionam esses dopleis, calma, tá? Agora eu quero que vocês entendam como é que a gente classifica, beleza? Beleza? Tranquilo. Ainda existe uma outra classificação, essa em relação à idade gestacional, que divide a restrição de crescimento em precoce e tardia. Precoce é aquela que ocorre antes de 32 semanas, e tardia é aquela que ocorre a partir da 32ª. Pessoal, o CUR precoce é aquele CUR mais grave, que está associado com insuficiência placentária, pacientes com pré-eclâmpsea, beleza? Alteração do dople, esse é o CUR precoce. O CUR tardio tem um diagnóstico mais difícil, porque é feito mais tardiamente, não tem tanta associação com insuficiência placentária e pré-eclâmpsea, tá bom? Mas é a maioria dos casos que ocorre depois de 32 semanas, beleza? Essa classificação é meramente cronológica, tá certo? Beleza. O que é que causa a restrição de crescimento? A principal causa são as causas maternas. E quando eu falar em CUR pra vocês, lembrem da insuficiência placentária, principalmente relacionada com a hipertensão arterial, tá? É o principal fator, é aquilo que a gente precisa lembrar. Causas fetais são importantes? Com certeza, as malformações fetais, as infecções fetais, existem também as causas placentárias, que são mais raras, tá bom? Pessoal, vamos aprender um pouco sobre esses grupos. Vamos abrir o leque aqui, ó. Dentre as causas maternas, eu tenho inúmeras, tá? Eu coloquei aí pra vocês várias delas. Pra prova, eu quero que vocês lembrem da hipertensão arterial, tá? Levando à insuficiência placentária e restrição de crescimento. A síndrome do anticorpo antifosfolípide, levando à insuficiência placentária e restrição de crescimento, como a gente viu lá na aula de abortamento, tá? E o uso de cigarro pela mãe, tá? Essas três causas costumam aparecer nos anunciados das provas, tá? Pessoal, alteração placentária, tudo aquilo que alterar e anatomia placentária pode levar a restrição de crescimento, são causas mais raras. E dentre as causas fetais, eu quero que vocês lembrem das malformações fetais, principalmente as trissomias, beleza? E as infecções, aquele grupo das torches que vocês aprenderam lá na pediatria. Então, essas são as causas que costumam aparecer com mais frequência nos anunciados de prova, tá certo? Então, pessoal, o slide mais importante da aula de CUR é esse daqui, porque a maioria das questões vão perguntar isso pra vocês, ou seja, elas vão querer que vocês saibam diferenciar o CUR do tipo 1 do CUR do tipo 2. O CUR do tipo 1 é o chamado CUR simétrico, onde houve um evento patológico precocemente na vida introterina, na fase chamada de hiperplasia celular, que ocorre até 16 semanas. O feto é todo acometido, por quê? Porque pegou a época da organogênese fetal. Responde aí por 5 a 10% dos casos. E o que é que tá aqui nesse grupo? Anomalias congênitas, as infecções e o uso de drogas pela mãe, tá bom? Já o CUR do tipo 2, chamado de assimétrico, o insulto ocorre mais tardiamente, na fase onde o feto tá acumulando adiposidade, glicogênio hepático. E aí, essa fase é chamada de fase de hipertrofia, que ocorre depois de 32 semanas. Como o feto não acumula suas reservas adequadamente, não acumula glicogênio hepático, a circunferência abdominal não cresce tanto, mas a circunferência cefala, que o comprimento do fêmur é normal. Então, eu tenho um feto alongado, é emagrecido, porque a circunferência abdominal é pequena, e a cabeça fica relativamente grande, não porque ela cresceu mais, mas porque o abdômen não cresceu tanto. Ok? Então, aqui responde por 70% a 80% dos casos, e tá relacionado com insuficiência placentária, hipertensão arterial. É o que mais vai aparecer nas suas questões de prova, tá bom? Ainda existe, pessoal, o CIR do tipo 3, onde o evento patológico ocorre no meio, entre 16 e 32 semanas. Então, esse tipo de CIR, ele tem características dos dois grupos, é o chamado assimétrico de instalação precoce. Esse diagnóstico é muito difícil de fazer, a gente precisaria de cariótipo, transformofológica, e em geral, as questões não falam diretamente sobre ele. Ele aparece lá nas alternativas como uma opção para você marcar. Então, você tem que saber o que é que é, mas geralmente ele não vai ser a resposta da questão. Ok? Beleza, como é que isso cai? Cai assim, pessoal, o UFF Rio de Janeiro. Então, ele perguntou CIR precoce, tá? O que é que é CIR precoce? Malformação fetal, infecções e uso de drogas pela mãe. Então, qual é a resposta correta? É a letra A, cromossomopatias. Na letra B, na letra C, na letra D e na letra E, a gente tem causas maternas de restrição de crescimento que estão muito mais associadas com CIR do tipo 2 ou do tipo 3. Beleza? Lembrando que a hipertensão arterial é a principal causa do CIR assimétrico, do tipo 2, por insuficiência placentária. Então, a resposta aqui é letra A. Beleza? Então, eles vão dar o CIR e cobrar a causa, tá? Ou eles vão fazer o oposto, vão cobrar, vão dar um caso clínico e perguntar qual é o tipo de CIR ou perguntar alguma característica desse tipo de CIR. É o que vocês mais vão encontrar a questão dessa parte, tá bom?